Que Nenhuma Família E Que Nada No Mundo Separe Um Casal Sonhador Que Nenhuma Família Se Abrigue Debaixo Da Ponte Que Ninguém Interfira No Lar E Na Vida Dos Dois Que Ninguém Os Obrigue A Viver Sem Nenhum Horizonte Que Eles Vivam Do Ontem No Hoje Em Função De Um Depois Que A Família Comece E Termine Sabendo Onde Vai E Que O Homem Carregue Nos Ombros A Graça De Um Pai Que A Mulher Seja Um Céu De Ternura Conchego E Calor E Que Os Filhos Conheçam A Força Que Brota Do Amor Abençoa Senhor As Famílias Amém Abençoa Senhor A Minha Também Abençoa Senhor As Famílias Amém Abençoa Senhor A Minha Também Que Marido E Marido E Mulher Que Marido E Mulher Tenham Força De Amar Sem Medida Que Ninguém Vá Dormir Sem Pedir Ou Sem Dar Seu Perdão Que As Famílias Amém Que A Família Celebre A Partilha Do Abraço E Do Pão Que Marido E Mulher Não Se Traiam Nem Traiam Seus Filhos Que O Ciúme Amém Que O Ciúme Não Mate A Certeza Do Amor Entre Os Dois Que No Seu Firmamento A Estrela Que Tem Maior Brilho Seja A Firme Esperança De Um Céu Aqui Mesmo E Depois Que A Família Comece E Termine Sabendo Onde Vai E Que O Homem Carregue Nos Ombros A Graça De Um Pai Que A Mulher Seja Um Céu De Ternura Conchego E Calor E Que Os Filhos Conheçam A Força Que Brota Do Amor Abençoa Senhor As Famílias Amém Abençoa Senhor A Minha Também 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 Abençoa Senhor A Minha Também